Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nos vídeos de hoje eu vou gravar o chão é lavar com o meu bebê reborre Pell. Então, se você quiser ver esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e bora lá! Então vamos começar esse vídeo? Vamos lá, galerinha, eu vou falar. Pode ir andando, bebê. Vai andando. O chão é lava. Três. Dois. Gente, eu tô muito nervosa. Vai andando. O chão é lava. Três. Tem que mudar com... Três, dois, um. Nem deu tempo, né? Vai. Eu tô muito nervosa. E aí, eu vou falar. E aí, você tem um monte de lugar para você subir, aí vai ficar muito fácil. Vai andando, ué O som é lava Três, dois Ai, não consegui nem acompanhar, galerinha Vamos lá pro outro lado então, Vivi Que aqui tá muito fácil pra você Pra cá, filha Pra lá Vai, gente Agora pra cá, depois vai lá Vai fazer com o pé ou vai fazer sem o pé? Agora eu acho que eu vou fazer sem o pé Sem o pé? Então vamos deixar o pé sentadinho aqui, galerinha, no banco O som é lava Três Tá muito fácil aqui, Vivi Vamos lá, gente O céu vai ficar lindo Então vai ficar aqui assistindo a mamãe Olha, gente, dá pra sentar Vamos Vai O som é lava Três, dois Faz, hein? Um, perdeu De novo De novo O som é lava Três, dois Um Perdeu, Vivi Aqui tem vários lugares pra você subir Você pode subir no muro O som é lava O som é lava Três, dois Tem que ser mais rápido, Vivi Vamos passear no bosque Enquanto seu lobo não vem O som é lava O som é lava Três, dois Aê O som é lava Três, dois, um Ai O som é lava Três, dois Tem que sentar, Vivi O som é lava Três, dois Três, dois O som é lava Três, dois Um De novo Ai, ai O som é lava Três, dois Um A última A última para terminar Vai Tem que andar, Ué Aqui é muito fácil Aqui tem um monte de coisa pra você subir O som é lava Três, dois Um A última Agora é a última Ai, ai A última, hein, galerinha O som é lava Três, dois Um Deixa uma chavinha Deixa a chavinha Cheia, Vinha Eu tenho uma escorregada Calma aí Então vai, escorrega Vai por aqui, Vivi Vai Do outro lado Vai, mais uma vez Ai, meu Deus O som é lava Bia Três, dois Um 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 Beijo Tchau 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 Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Beijo Beijo Tchau Tchau Obrigado.